Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Breno Stewart. Seja bem-vindo ao nosso curso de Contabilidade Pública e Governamental. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre os créditos orçamentários, sejam os créditos orçamentários iniciais, como também os créditos orçamentários adicionais. Nós já estudamos ao longo do nosso curso que a administração pública utiliza meios de instrumentos para realizar o seu planejamento governamental. Nós já estudamos o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, como também a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, pessoal, que é o orçamento propriamente dito, tem como característica a previsão de receitas e a fixação de despesas. E por se tratar de um planejamento, que nós temos a situação que no momento da execução, às vezes as situações ocorrem de uma forma diferente da que foi planejada. Nesse sentido, pessoal, nós temos a existência de créditos orçamentários iniciais, também chamados de créditos orçamentários ordinários, como também temos a existência dos créditos adicionais ou créditos orçamentários adicionais. Eu peço aqui, pessoal, que você, em sua casa, pense no seu orçamento familiar. Queria que você imaginasse a situação de uma família que detém, por exemplo, R$ 2.000 de renda para se manter mensalmente. E uma série de outras despesas. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Vamos imaginar que essa família paga R$ 600 de aluguel, R$ 200 de transporte, R$ 400 de água e luz, R$ 500 de alimentação e reserva mensalmente um montante de R$ 300 para lazer. Ou seja, somando todas as despesas, você teria R$ 2.000. Mas nós sabemos, pessoal, que isso é o planejamento dessa família. Da mesma forma que essa família se planeja, você se planeja na sua casa, eu planejo aqui na minha. E durante a realização do mês, durante a execução do mês, nós temos uma série de situações que podem ocorrer. Uma primeira situação. Vamos supor que no mês de janeiro havia uma previsão de gasto de R$ 400 para água e luz. Mas foi um mês mais quente, você tomou mais banhos, ligou por mais tempo o ar-condicionado e acabou que a conta de água e luz não totalizaram apenas R$ 400 e sim R$ 450. Aqui, pessoal, nós temos a primeira situação, em que você teve um planejamento de R$ 400, porém, esse planejamento não é suficiente para realizar a sua despesa. Temos também uma outra situação, pessoal, bastante comum, de no seu planejamento você esquecer alguma despesa. É claro que o planejamento é fundamental para o sucesso das organizações, seja elas organizações familiares, como também até do governo. Mas pode ocorrer que você esquecer alguma despesa. No caso da nossa família, a despesa que foi esquecida foi uma despesa com TV a cabo, que o chefe de família assinou para assistir os jogos nos finais de semana. Então, quando ele fez o planejamento dele, ele não alocou R$ 100 mensais que seriam gastos para o pagamento da TV a cabo. Então, considerando esse orçamento, surgiu uma nova despesa, ou seja, a criação de uma nova despesa no orçamento familiar. E também temos uma terceira situação. Pode ocorrer que durante o mês, alguém adoeça, ocorra algum fato imprevisível, urgente, que necessite a alocação de recursos. Isso pode ocorrer com todo mundo, pode ocorrer em qualquer nível de organização. Então, pessoal, considerando essas três situações, nós podemos concluir que o orçamento, o melhor que seja ele, o melhor planejado que seja ele, no decorrer da sua execução, pode ocorrer a necessidade de mudanças. Isso é normal. E isso acontece também a nível da administração pública. Então, trazendo agora para a nossa disciplina de contabilidade pública, para o tema de orçamento público, nós podemos imaginar da seguinte forma. Os créditos orçamentários iniciais são aqueles inicialmente previstos no nosso orçamento. No caso da família, nós tínhamos um gasto com aluguel, transporte, água e luz, alimentação e lazer. E também temos os créditos chamados adicionais, ou seja, aqueles que foram adicionados ao orçamento. Por exemplo, apesar da água e luz estar previsto no nosso orçamento, ela estava previsto no valor de R$ 400,00, e não de R$ 450,00. Ou seja, ocorreu uma suplementação desse orçamento. Outro caso também é o caso da TVACAB, que não estava previsto no nosso orçamento. Teve que ser acrescentado ao nosso orçamento essa despesa. E também um outro caso que ocorreu foi o caso de uma doença, ou de um acidente que pode ter ocorrido com algum membro familiar, que necessitou a alocação de recursos para a compra de remédios. Tranquilo? Então, esses que vieram posteriormente ao orçamento inicial, é o que nós chamamos de créditos orçamentários adicionais. Mas isso eu estou falando com vocês a respeito do orçamento nosso familiar. Vamos ver como a lei trata a respeito do orçamento público. O conceito de crédito orçamentário inicial ou ordinário é o crédito aprovado por lei orçamentária anual, no qual estão consignados dotações, ou seja, recursos financeiros. Por exemplo, você tem lá na lei orçamentária anual a previsão de um gasto com material de consumo. Esse é o nosso crédito aprovado e existe uma dotação a esse crédito, por exemplo, de R$ 100 mil. Valor que pode ser suficiente, como também pode não ser suficiente durante o exercício financeiro. Já os créditos orçamentários adicionais, são alterações qualitativas ou quantitativas realizadas no orçamento, ou seja, nós temos um orçamento inicial e esse orçamento foi alterado, ou de forma qualitativa, alterando a qualidade, a qualidade dos elementos, das despesas, ou também de forma quantitativa, alterando o valor. Tranquilo? Vamos em frente. Ainda sobre, agora falando sobre créditos adicionais, pessoal, nós temos uma definição que a lei 4.320, no seu artigo 40, trouxe para a gente. São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. E é isso mesmo que a gente viu. Esses créditos adicionais, pessoal, trazem à tona uma importante característica do nosso orçamento público, que nós, inclusive, já estudamos, que é a flexibilidade do orçamento. O orçamento público, ele é flexível. Ou seja, aquele orçamento que foi aprovado não significa que ele será executado da mesma forma. Podem ocorrer alterações, tranquilo? Nós vamos estudá-las. E outra informação interessante da gente tratar é o momento que vai ocorrer esses créditos adicionais. Nós já estudamos na aula passada a respeito do ciclo orçamentário. Vimos que existem várias fases do ciclo. Dentre essas fases, nós temos a terceira fase, que é a fase chamada de execução orçamentária e financeira. Então, gravem que créditos adicionais ocorrem na fase da execução orçamentária e financeira. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas quando eu estudei a aula de ciclo orçamentário, eu vi que era possível também alterações no projeto de lei orçamentária. Sim, você está certo. São possíveis alterações na segunda fase do nosso ciclo orçamentário, na fase de discussão, votação e aprovação. Nós estudamos que esse projeto de lei que ainda não foi aprovado pode ser alterado. Pode ser alterado por meio de mensagem do presidente da república, como também pode ser alterado por meio de emendas parlamentares. Tranquilo? Pronto. Vamos à frente. E esses créditos adicionais, pessoal, segundo a nossa lei 4.320, artigo 41, 41, eles se classificam de três formas. Vamos ver quais são. Suplementares, especiais e extraordinários. Olha o que a lei diz a respeito de cada um. Créditos adicionais suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Ou seja, houve um planejamento da despesa, mas em uma quantidade errada. Previu-se gastar 100 mil com material de consumo, mas durante o exercício verificou-se que não vai se gastar apenas 100 mil, e sim vai necessitar de 120 mil, 130 mil, ou seja, exige um suplemento dessa dotação. Tranquilo? Outro caso são os créditos adicionais especiais. Beleza? Os créditos adicionais especiais são os destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Ou seja, pessoal, nesse caso, não previu que ocorreria determinada despesa. Por exemplo, material de consumo não estava na lei orçamentária, não foi contemplado no nosso planejamento. Durante o exercício, percebeu-se a necessidade de realizar um gasto com essa despesa. Como não estava previsto no nosso orçamento, no nosso planejamento, foi necessário adicionar essa despesa no nosso orçamento. Tranquilo? E o terceiro caso, os créditos adicionais extraordinários são os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Pessoal, aqui a situação de ocorrer uma urgência, uma despesa urgente, imprevisível. Então, é necessário um gasto naquela determinada linha. Aqui não tinha como prever esse gasto. Beleza? De forma simples, eu quero que vocês gravem o seguinte. Existem os créditos iniciais, que são aqueles que são previstos no orçamento inicialmente. E existem os créditos orçamentários adicionais, aqueles que alteraram de alguma forma o nosso planejamento. Crédito adicional, pessoal, é o gênero. E o crédito adicional tem três espécies ou três tipos de créditos adicionais. Não confundam. Crédito adicional é o gênero, é o grupo. E existem três elementos, três espécies, três tipos de créditos adicionais. São eles suplementares para reforçar alguma dotação, especiais para criação de uma nova despesa, uma despesa que não foi prevista, e o extraordinário, que não estava previsto e foi em virtude de algo urgente e imprevisível. Beleza? Tranquilo, pessoal. Agora nós vamos estudar cada um desses créditos adicionais. Beleza? Primeiro, créditos adicionais do tipo suplementar, pessoal. Nesse caso, o crédito orçamentário já existe, porém, ele está insuficientemente dotado, ou seja, está com um valor inferior no nosso orçamento. Durante o exercício, você vai precisar de R$120 mil para aquisição de veículos. Porém, no nosso orçamento, só havia a previsão de R$100 mil. Nesse caso, pessoal, vai ser necessária uma suplementação desse saldo. Vai ser necessária uma suplementação dessa dotação que vai aumentar esse valor. Beleza? Ele tem algumas características. Primeiro, pessoal, esse crédito adicional suplementar, ele poderá estar presente na lei orçamentária anual. A autorização para crédito suplementar poderá estar presente na lei orçamentária anual. Aí você se pergunta, professor, mas eu estudei lá na aula de princípios que na lei orçamentária anual só poderia estar presente receitas e despesas. Mas nós vimos, pessoal, você pode retornar ao vídeo anterior, que existem exceções e os créditos adicionais suplementares são uma das exceções acerca desse princípio. Beleza? Então, lá na lei orçamentária anual já poderá vir algum artigo autorizando a criação de créditos adicionais suplementares. Aqui é para ter uma economia processual para o crédito correr de uma forma mais rápida. Beleza? Os créditos suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto do executivo com a indicação dos recursos correspondentes. Aqui é o seguinte, você viu que pode essa lei já ser a lei orçamentária anual autorizando a criação desse crédito como também poderá existir outra lei se na lua não existir essa previsão e será aberta por meio de decreto executivo. Aqui é o seguinte, pessoal, o povo representado pelo poder legislativo discutiu, aprovou o orçamento, então é necessário que o povo também participe das suas alterações, por isso que necessariamente ele será autorizado por lei, passará pelo poder legislativo que são os nossos representantes, beleza? E de uma forma para não desequilibrar o orçamento público, é necessário indicar os recursos correspondentes a esse crédito adicional suplementar. Tu vai aumentar 20 mil reais para comprar veículos, mas de onde vem esses 20 mil reais? É necessário a indicação da fonte de recursos, beleza? Outro ponto importante, que os créditos adicionais suplementares só terão vigência durante o exercício financeiro em que for aberto. Professor, foi verificado que existia a necessidade de um reforço de dotação no valor de 20 mil reais para aquisição de veículos. Foi? Beleza. Vamos abrir créditos suplementares. Beleza, foi aberto. Professor, mas só foi aberto dia 29 de dezembro. Eu só vou ter dia 30 e dia 31 para realizar esse gasto. Sim, o crédito adicional suplementar só será vigente durante o exercício em que ele for aberto. Beleza, pessoal. Pois vamos para o seguinte. Créditos adicionais especiais. Os créditos adicionais especiais, pessoal, não existe uma dotação orçamentária específica, ou seja, trata-se de despesas não previstas na lei orçamentária anual. Eu quero, durante o exercício financeiro de 2021, realizar a compra de veículos no montante de 150 mil reais. Porém, por algum motivo, não foi previsto na lei orçamentária anual a aquisição desses veículos. Não existe essa despesa. O que eu vou poder ocorrer? Como eu vou suplementar esse gasto? Não há que se falar em suplementação se não existe crédito orçamentário inicial. Então, você vai criar essa nova despesa. Tranquilo, pessoal? Atenção, o crédito adicional especial tem a mesma característica do crédito suplementar. Eles serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo com a indicação dos recursos correspondentes, pessoal. Vou criar uma nova despesa? Vou. Mas, de onde vai vir esse recurso financeiro? é necessária a indicação dessa fonte. Professor, pode ser que a lei orçamentária anual tenha a previsão para a criação de créditos adicionais especiais? Não, pessoal. A exceção ao princípio da exclusividade na alô é unicamente dos créditos adicionais suplementares. Crédito adicional especial não é uma exceção. e nem poderia ser diferente porque é uma despesa que você não previu no orçamento. Como você vai reforçar algo que você não previu no orçamento? No primeiro caso, no suplementar, você previu a despesa, só que o valor que você calculou foi um valor insuficiente, já que não, você não previu gasto com aquela despesa, beleza? Atenção que os créditos especiais, pessoal, terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se autorizado nos últimos quatro meses do exercício, caso que poderá ser reaberto nos limites de seus saltos no exercício financeiro seguinte. Aqui ocorre o seguinte, se esse crédito especial faber até 31 de agosto, ele terá validade, vigência, apenas naquele exercício, caso contrário, seja posteriormente a 31 de agosto, ele poderá ser reaberto no exercício seguinte, mas contanto que seja no limite do seu saldo, por exemplo, você criou um crédito adicional especial no valor de 100 mil reais no ano de 2020, esse crédito foi criado em 1º de novembro, só que no ano de 2020, você só gastou 80 mil reais, sobrou 20 mil reais dos 100 mil, esses 20 mil reais poderá ser reaberto no ano seguinte, nesse montante, beleza? Ou seja, os créditos especiais terão vigência durante o exercício financeiro, só que se for aberto nos últimos quatro meses, eles poderão ser reabertos no exercício seguinte, contanto que seja no limite do saldo. Tranquilo? Vamos estudar agora os créditos adicionais extraordinários. Créditos adicionais extraordinários são créditos destinados a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Atenção para o seguinte, guerra, comoção interna ou calamidade pública são exemplos de situações nas quais podem ser criados créditos adicionais extraordinários, mas qualquer outra despesa de característica imprevisível e urgente poderá ser criado créditos adicionais extraordinários, beleza? em virtude dessa excepcionalidade de ser despesas imprevisíveis urgentes, pessoal, eles poderão ser abertos por meio de medida provisória, sem a obrigatoriedade da indicação da fonte dos recursos no momento da abertura. Professor, mas o presidente da república quer indicar a fonte dos recursos? ele pode, mas ele não é obrigado, beleza? Devido a essa característica de ser uma despesa imprevisível e urgente que necessita essa celeridade, nós vamos poder abrir esses créditos por meio de medidas provisórias, que são formas mais rápidas, não passando por todo aquele trâmite legislativo, tranquilo? Característica dos créditos extraordinários, bem como dos créditos especiais é que eles terão vigência durante o exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se autorizado nos últimos quatro meses do exercício, caso que poderá ser reaberto no limite dos saldos no exercício financeiro seguinte. Nesse caso nós já conversamos aqui no caso do crédito adicional especial e aqui tem a mesma característica, beleza? Até 31 de agosto, se ele for aberto, ele vai ser vigente apenas durante o exercício, se ele for aberto após 31 de 8, ele poderá no exercício financeiro seguinte ser reaberto, contanto que seja no limite dos seus saldos. Um exemplo bem atual que nós estamos vivendo hoje é a respeito do coronavírus, inclusive o presidente da república abriu um crédito adicional extraordinário, era uma despesa imprevisível, despesa urgente, tranquilo? E agora pessoal, por fim, nós vamos estudar as fontes de abertura de créditos adicionais, beleza? Nós já vimos que no caso dos créditos adicionais suplementares e especiais, será obrigatoriamente para sua abertura a indicação da fonte de recursos, beleza? Então, será a fonte de recursos para abertura de créditos adicionais o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, superávit financeiro pessoal, é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, será também fonte o excesso de arrecadação, recurso resultante da anulação de dotações, quando você anula uma determinada despesa para criar outra, operações de crédito, que é empréstimos e financiamentos, reserva de contingência, que é uma espécie de reserva de emergência, pessoal, uma dotação global sem especificação destinada, e também nós temos o recurso sem despesas correspondentes, em virtude de veto, emenda ou rejeição, beleza? Essas são as seis fontes de abertura de créditos adicionais, que muitas vezes são objetos de prova, como nós veremos a seguir. Finalizando a nossa parte teórica sobre créditos adicionais, eu queria conversar um pouco sobre três questões que eu trouxe aqui para vocês, questões bem recentes, dos anos de Pela Fundação Carlos Chagas, diz o seguinte, os créditos e ele traz as alternativas, se você quiser responder, é o momento que você dá uma pausa aí, lê e responde, beleza? Nós vamos responder em seguida, vamos lá, os créditos suplementares destinam-se a atender às despesas urgentes e com necessidade de reforço orçamentário, pessoal, nós vimos que suplementar e reforço, beleza, mas nós vimos nada de despesa urgente em crédito suplementar, não. Letra B, crédito extraordinário destinam-se a atender despesas adicionais, isto é, que ultrapassem os limites das dotações estabelecidas. Não, pessoal, os créditos extraordinários são imprevisíveis e urgentes, então, falso também. letra C, adicionais dividem-se em suplementares especiais e extraordinários. Certo, foi isso que nós vimos, os créditos adicionais se dividem em suplementares especiais e extraordinários. Letra D, os créditos tributários destinam-se a fixar despesas específicas e vinculadas. Pessoal, crédito tributário não é nem objetivo de estudo da nossa disciplina, não, é lá direito tributário. E letra E, créditos especiais referenciam as despesas para as quais a dotação orçamentária é insuficiente. Pessoal, não, crédito adicional especial ele cria uma nova despesa. Essa daqui, quando a dotação orçamentária é insuficiente, trata-se de crédito adicional suplementar. Por isso, o gabarito é mesmo letra C, beleza? Vamos parar aqui para a próxima questão. Vamos lá. Próximo. Questão aqui também do ano 2019, Prefeitura de Recife. Vamos lá. Em abril de 2018, um determinado ente público municipal verificou que a dotação orçamentária remanescente no crédito orçamentário destinado à aquisição de material odontológico era insuficiente para o empenho da despesa necessária à prestação de serviço em 2018 pelo referido ente. assim, de acordo com a lei 4.320, para abertura de crédito adicional para a execução da despesa com material, com aquisição de material odontológico em abril de 2018, o ente público municipal poderia utilizar como fonte de recurso, desde que não comprometido, o... Pessoal, aqui a questão que eu falei para vocês, que quer saber as formas, as fontes de recurso para criação de créditos adicionais. O que foi que ocorreu aqui? O prefeito, o ente público municipal, queria adquirir material odontológico, mas o recurso era insuficiente e ele queria criar um crédito adicional. Dentre as fontes de recurso, pessoal, nós vamos aqui analisar e assinar a alternativa correta. Letra A, superávit financeiro é uma das fontes? É. Apurado em balanço patrimonial? Sim. Em 31 de 3 de 2018? Não. Superávit financeiro é o apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Então, a letra A está falsa apenas em virtude da data. Letra B, resultado patrimonial positivo, apurado em balanço financeiro referente ao ano de 2017. Falso, pessoal, nós não falamos em resultado patrimonial aqui, não. Letra C, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31 de 12 de 2017. sim, é o superávit financeiro, é apurado no balanço patrimonial e é do exercício anterior. Então, o gabarito é letra C, beleza? As outras alternativas, tenta confundir aí qual das demonstrações contáveis ou então do período que se trata o superávit financeiro. Vamos para a próxima. A próxima questão agora da Fundação Getúlio Vargas do ano 2018 para a Prefeitura de Niterói no Rio de Janeiro. Durante a realização da reforma de uma escola pública municipal foi editada uma lei que obrigava os estabelecimentos públicos de ensino a ter aparelhos de ar condicionado em cada uma das salas. Em função da edição dessa lei surgiu a necessidade da aquisição de 20 aparelhos de ar condicionado para a escola. Compra para a qual não havia dotação orçamentária específica na LOA. Pessoal, não havia a previsão da aquisição desses 20 aparelhos de ar condicionado que agora a Prefeitura quer comprar. Em decorrência dessa situação foi necessário o que? Vai ser necessário a abertura de crédito adicional especial em virtude de ser uma despesa que não estava prevista na nossa lei orçamentária anual. Só procurar o gabarito. Letra A diz que abertura de créditos adicionais suplementares. Falso. Se não tem essa dotação, como tu vai suplementar ela? A reabertura de créditos adicionais especiais abertos no exercício anterior. Aqui na nossa questão não falou nada de abertura no exercício anterior para reabrir nesse. Então, por enquanto a gente deixa um pontinho aí, mas a princípio ela está falsa. Um decreto do Executivo para utilização de contingenciamento. Não tem nada a ver. O que a gente quer é gastar o dinheiro, gastar o recurso. O remanejamento de dotação orçamentária oriunda do cancelamento de transferências constitucionais. Também não, pessoal. E letra E, abertura de créditos adicionais especiais. Justamente o que a gente acabou de estudar e comentar, beleza? Então, a terceira questão a respeito da ação Getúlio Vargas, prova de Prefeitura de Niterói, Rio de Janeiro, gabarito é letra E, a abertura de créditos adicionais especiais, beleza? Vamos ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado e até a próxima.